E aí, compadre, pastel, bem pequenininha, dá pra encher o bucho, não é só um não, viu, compadre, olha aqui a ruma, vou fritar agora, ó, ó, no fogo a lenha, olha aqui o óleo, tá vendo? Ainda quer dizer que é mago, né, comendo essa ruma de pastel? Ainda quer dizer que é mago, né, comendo essa ruma de pastel? E aí, compadre, tá vendo o fritão? A Ana Maria aí é profissional, isso? Quando você vier aqui, Naldo, a gente vai fazer uns pastéis desses, viu, pra você? Fique bom logo, pavinha, agora só presta aqui, aí não dá certo não, tem que vir pra cá. O fogão de lenha é aqui. O fogão de lenha, é, tem que vir pra cá, compadre, fique bom logo. Aí, Naldo, se você gostou do vídeo, a galerinha aí, taca o dedão e se inscreva no canal, valeu? Tchau.